Damos Diga Eu Tenho Ô, qual foi, mano? Como assim no Mato 1, véi? Dei 2, 3k num bagulho Ah, defesa aquela porra House é foda, né? Olha os caras, véi Estão trolando o gurizinho aí do Minecraft Aí, mano, ó Preconceito isso aí, mano Preconceito isso aí, mano Ai Ui O cara teve duas chances O cara teve duas chances de matar Duas, mano Passou pro lado da sua cabeça Querem entrar pra trabalhar Se não for pra trabalhar Eu vou destruir aquele escudinho Ah, abraça a pão aqui Fica meio tenso a visão Meio roxo aqui É meio foda Falei meio, 500 vezes, mas vamo lá Abraça a pão, Jona Quando acharam a patinha É a primeira pista Anotamos nos bloquinhos São as pistas de blue Pista de blue Pista de blue Ai, carai Quando acharam a patinha É a segunda pista Anotamos nos bloquinhos São as pistas de... Ó Ai, papai Entendi, entendi, entendi Ó, achamos a pista de blue Aqui, viado Que isso, não assusta assim não, amigo Quando acharam a patinha É a segunda pista Anotamos nos bloquinhos São as pistas de blue Pista de blue Ó Ih, caralho Ai Já tava aqui É o recruta Quem tem a cabeça é o bom Que isso, não é meu alto Passou correndo pro bomb Que isso Tá no corredorio Senhor Não podemos perder isso não Uh Too fast Too fast Too fast Agora vou tentar usar holográfico Aqui, vamos ver Vou colocar o mute pra ele não ver Os passos Isso aí é bom O garoto falou ali Caralho, o tamanho dessa mira Viado Toda vez que eu falar da mira Da mira, vai ficar estranho Não sabe se eu tô falando Da mira operador Ou da mira scope Claro que eu tô Claro que eu tô Claro que eu tô Claro que eu tô Mais pra cá Mais pra cá Mais aonde Hum, tô entendendo Os caras vão reforçar a porra toda O que será que ele tem atrás? É, mas não faz sentido, né, amigo Ó Os caras vão meter ele uma... Ó, subir aqui, cadê ele? Tchuf, pés Já tão morrendo Dá pra pular? Dá pra pular A ideia é não ficar andando muito não, que você já viu, né O moço Olha o O passo e fica complicadinho Ai Nossa, ainda bem que ele é ruim Tô atrás Bom Pode crer, o cara cai aqui direto no... Ah, eu tava nesse corredorzinho ali Você tá mirando agora com... Ah, mano, tô aqui, tô aqui comigo, mano É, não tem o que fazer, não, amigo 3x3 Dá pra ganhar, dá pra ganhar Too fast Perigoso aqui onde eu tô, mano Muito perigoso, ó Caralho, o cara dibrou mesmo, mané Fez eu olhar pra um lado e eu fui pro outro No top Tem mais um aí, AK Passou pra esquerda Passou pra esquerda Vai chegar pro... 2x1, 2x1 Calma, amigo Nossa Nunca duvidei Too fast 2x1 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 Não quero essa paciência, não Palavra do demônio 2x1 Vamos Eu não tenho esse personagem novo Boa compra e o Ubisoft não querem me dar, velho Boa compra é Golds Agora tá na hora das pistas de Blu, filho Fica vendo Tô chegando meu e-mail toda a fucking hora, galera É Uiih... Super fast Tu fast Se os caras ficarem marcando embaixo aí vai ser tenso Eu não tô muito na vibe de dronar não Tô na vibe de achar as pistas de blue Ó, tem pulse lá agora Vai que né Desertiro, desertiro de fazer o famoso Famoso pique Ó, vai entrar com o Qt Será que um Qt guy Qt aqui, porque eu já sei que tá limpo Pista de blue Eita Nem precisa olhar a pista desse arrombado aí Que já morreu Ih, aqui eu não gosto de subir não Porque eu não gosto de subir não Puxa aqui ó, tá atrás dessa parede aí Pista de blue O cara mandando fake mano Ah, o cara ali mano A calda do cara tava certa mano Ou vocês ignoraram o pulse velho Tá embaixo, onde você falou Passou todo mundo reto ali, eu fui que nem um cotoco Ah, na moral A moral A moral Ele tá ali, ali Porra caputão Dronou, dronando, não dronou nada Ai, ai Ai, ai ó Vai direita Ai, ai ó Ai, ai ó A lareira Ai, ai 2x2 dá pra ganhar ainda vai Eu acredito Vai, ai Ai, 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 ai Ai Eu acredito Que existir velho Paguei 100 mil Se não tiver Eu vou me impulsar velho Na moral Paguei 100 mil de dinheiro amarelo Vamos Vamos conferir se tem Biblioteca, biblioteca Biblioteca, biblioteca Biblioteca, biblioteca Biblioteca, biblioteca Mute ou Valkyriam 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 Vê Roubaram a skin diamante Ih, roubaram a skin diamante Isso ai é a skin do canadá Lá É a skin do canadá São as pirtas de bloom Pirtas de bloom Vão direto Vão direto Vão direto Vão direto Cober do bagulho Ah, garotão Que... Onde é que O outro bomba O outro bomba eu que Tem uma caixão O Tapar de sunhendo Não da Pra reforçar aqui não Reforça aqui ó Meu botão de spot mudou, meu botão no Z, foi o Julio que botou no Z Tentando spotar o bagulho, não, meu é no X Aí, agora sim, caralho, ah, beleza, vai se fuder Tava mudando a opção ali, fui varado, foi isso mesmo? Não, o cara me viu Matei sim, velho Bom, esse é o timing, velho, o cara poderia ter me matado, tipo, durante todo o bagulho que eu tava mudando ali Na hora que eu paro de mudar o bagulho, o cara me mata Não podia esperar nem mais um segundo 3x2, relaxa, ainda dá 3x1 Nossa Nossa, que que é isso? Que tela Ai Meu Deus Ah Morreu Jesus amado Meu bicho Caralho, viado, ganhou Ganhou Ó, ó o delay, ó o delay, ó o delay, ó o delay, ó o delay Meu Deus Mais uma vez, vamo lá Pra finalizar aqui, pra finalizar aqui as pistas de blue, filho Tomara que o nego não trole Você nunca viu? Bota no YouTube aí, pistas de blue, pra você ver Ai, você tá loucão, galera Quem, quem aí via Discovery Kids, 8 horas da manhã? É, meu Deus É, filho 6, 7 horas da manhã eu tava lá no Discovery Kids Acabou Vamos, vamos Tô Mas que calor! VINILS! 5 segundos Antes dessa atualização vocês eram o que? Eu era... Eu era gay Vocês eram o platinho? O cara tirou a cara ali Botaram lá em cima de novo Abre a porta! Que isso amigo? Eu tô com medo Eu vou entrar morto aqui 1, 2, 3 e... Vou entrar e morrer Ainda não Tem um tempo de vida ainda Hora de trabalhar então Ah! Que susto! Sabia! O ataque me dá um susto mais do que os caras Vai se fuder mano Jogar esse jogo sem dronar você toma uns jumpscare fudido Tinha um cara embaixo viu Tinha um cara embaixo viu Que balinha O cara vai entrar junto com o Yona Vai estragar a play do Yona Quer ver? Vai ficar vendo Vai entrar junto e vai estragar a play Olha lá Vai fazer a... Vai fazer a... Vai usar ele de cu Vai 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 Só vai fi É a Ashe Ashe tem que ir na frente Ó o cara já foi já Ele mudou de posição Eu nunca vi um Hulk mudar de posição tão rápido Eu... Tem que ter alguém aqui Só por... Pra avisar Aí é papai Sinto que vai tomar um Pre-fire Tô até tenso com esse round 15 segundos Ah, é GG Eu não, velho Fui eu mesmo Mas ninguém foi lá pegar, sacanagem isso, hein Eu fui tentar pegar o cara O cara mudou de posição e me matou Ah, eu vou ter que dronar, velho Os caras tão ficando embaixo, olha lá, mocozadinha Vou botar aqui o bagulho Sacanagem Vamos pro over time, quero jogar de novo com aquele outro lá O Dzeko Vou reforçar um aqui só Queria varar alguém, mano Reforça aí não, AK, reforça aí não Vamos ver como é que fica Aqui dá Aqui dá pra fazer uma brincadeira bem gostosa E olha lá, dá pra botar um choque Claro, né Que vidro Não conduz eletricidade Nem taquiteira Bom Tô com medo Ó, não quebra o vidro, tá Se você for querer varar alguém Você vara aqui, ó Relaxa, relaxa Tadinho do menino, velho Tão judiando ele Os caras vão tacar a nade ali, já, já Quer revive? Quer revive? Tem um colete extra aqui, velho Não Não Vai entrar Ainda não Vamos Vamos 50 segundos 50 segundos Vai lá Marca embaixo aí Ó, tá vindo Corre mesmo Vai do outro lado, rapaz Do outro lado Do outro lado Do outro lado Duas balas Ai Caralho, é meio tenso essa dorzinha aqui Mas tudo bem, né Valeu Foi 4K isso aí Tá certo Tá certo Tá certo Tá certo Tá novo Que de elite, velho De elite Valeu, galerinha Valeu, galerinha Tá novo 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 De elite Cute guy Keynotes Eu vou lá Amistas Do better E aí Tchau Me